Fala aí, tudo tranquilo? Eu sei que a necessidade faz coisa, a hora que a situação aperta, o motorista se obriga a fazer mais do que deve. Só que a gente precisa se cuidar, gente, se cuidar pra não acontecer como aconteceu com um colega motorista lá em São Paulo que caiu de um córrego de quase 10 metros de altura com o seu carro porque ele dormiu no volante. Veja nesse vídeo hoje o que aconteceu com o Danilo, motorista Uber em São Paulo, algumas e mais aí do acidente e no final algumas dicas pra você não ficar na mesma situação que ele, sem carro e sem poder trabalhar. Por causa dessa coisa que tá acontecendo no mundo aí, nessa pandemia, a gente tá se virando como pode, né? Agora eu não trabalho mais com nada, né? E esse carro eu tô instrumento de trabalho. Agora eu não tenho mais como trabalhar. Então vamos lá, se você tá chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando, eu sou motorista de aplicativo desde 2016 e tem uma coisa que eu sei muito bem, é que quando a necessidade aperta, a gente se obriga a fazer o que não deve. E a situação atual tá cada vez mais complicada. É os gastos cada vez mais altos, as tarifas cada vez menores, poupa, promo, in drive. Cara, isso nos obriga, obriga o motorista de aplicativo a ficar mais tempo na rua, a ter que ralar mais, se arriscar, se expor mais às situações de perigo e tudo por conta de alguns trocados. O mais triste de tudo é isso, a gente faz bastante, se arrisca bastante, vai pra rua, se expõe pra ganhar alguns trocados. E por quê? Porque não tem ninguém preocupado com motorista. A única pessoa que tá preocupada comigo, tá preocupada com você, além de você mesmo, é a sua família, os seus amigos, seus parentes, porque de resto, aplicativo, não tem ninguém preocupado com você. E aí, quando a gente combina essa situação, necessidade, tarifa baixa, o motorista precisando se puxar mais, fica mais na rua, acaba o quê? Trabalhando muito, em excesso, é fadiga, é cansaço. Isso tudo é a receita perfeita para um acionais, né? Outros integrantes da equipe ali, dando suporte também, de 8 a 10 metros, mais ou menos, de altura, né? O que a gente observa. E a qualquer momento, esse carro, ele vai ser puxado. Foi o que aconteceu com o colega motorista Danilo, lá de São Paulo, que virou a noite trabalhando. E aí, quando tava chegando em casa, numa infelicidade, naquele cochilinho, naquela piscada rápida que acontece com todo mundo, todo mundo que trabalha a noite, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você. E mesmo em outras situações, a gente se puxa muito, trabalha muito, dá aquela piscada aí, uma fechada de olho, que pra nós é uma fração de segundos, uma fração de segundos é o suficiente para acontecer como aconteceu com o Danilo. E o pior, cara, o pior, coitado do Danilo, não tem seguro e o carro é próprio. É difícil dele falar, né? Porque seu carro não tem seguro e... Acabou dormindo. Difícil, peruca, difícil. Foda, né, gente? A gente vê essa situação, até se arrepia, se coloca no lugar ali, mas ó, graças a Deus, pelo menos ele saiu vivo, né? Tirando o abalo emocional, a grande perda dele foi só material, pois infelizmente ele não tinha seguro e aí agora ele tá naquela situação, né? O que fazer? Como é que eu vou trabalhar pra pagar isso aqui se eu não tenho mais o carro? E aproveitando você aí, você tem seguro, rastreador, tem alguma proteção pro seu veículo pra não acontecer como aconteceu com o Danilo? Já deixa aqui nos comentários, eu quero saber, se tiver alguma indicação de empresa, já indica aqui também, que sugestão de empresa que você tem. Eu sempre indico a SOS Trek como rastreador, que é o que eu uso, e pra galera de São Paulo, a MASP Proteção Veicular. Mas tem outro serviço, outras opções, se você já conhece alguma que gosta, indica, já deixa aqui nos comentários. Vamos ajudar mais motoristas do Brasil a não passarem por esse apuro que o Danilo tá passando agora, de não ter carro e não poder trabalhar. Eu tava vendo um pouco da matéria, o Danilo era técnico em vídeo, então pelo jeito parece que ele virou um motorista Uber recente, que parou tudo. E aí ele, por conta da crise, da pandemia, mulher grávida em casa de oito meses, ele se obrigou a trabalhar com motorista. De dia ele tava trabalhando ajudando o sogro, de noite ele sai como motorista de aplicativo pra ganhar vida com Uber 99, pra trazer algum dinheiro pra casa. E infelizmente, por necessidade e por falta de orientação, falta de informação, o Danilo terminou nessa situação. Agora com o carro acabado, não sei se vai ter conserto ou não, mas acho que não. O carro acabado e sem dinheiro, nem pra arrumar o próprio carro. Isso pra mim, eu digo assim ó, um dos grandes culpados nessa história são os aplicativos. Exigem tanta coisa, nos pedem tanta coisa. Ah, tem que ter, não pode ter antecedente. Ah, tem que ter carro, assim, assim, assim. Ah, tem que ter EAR na carteira. Por que que não exigem seguro no veículo? Ó, você quer trabalhar com motorista de aplicativo? Obrigatório você ter seguro. Ah, eu não tenho dinheiro pra ter seguro. Então você não pode trabalhar com motorista de aplicativo, não é pra você. Pois o motorista que trabalha sem seguro, ele tá dando um tremendo de um tiro no pé. Pois ele tá sentado num patrimônio de 20, 30, 40, 50 mil, quando não é financiado, que é pior ainda, né? Às vezes o cara vai lá, financia o carro em 60 vezes, 70 vezes, sem entrada, um carnê desse tamanho dentro do porta-luva, que ele se obriga a correr mais pra pagar, não tem nem o bendito do seguro pra se proteger. Isso é inadmissível. E pra mim, os aplicativos deviam obrigar, ó, você quer ser motorista? Então, você tem que ter, ou então eles tinham que pintar assim, olha, motorista, você vai trabalhar nessa atividade? É importante, recomendamos a título de histórico, já aconteceu com outras pessoas, que você tenha o bendito do seguro do seu veículo, devia ser obrigatório. Mas, infelizmente, o aplicativo não tá nem aí pra ninguém, ele só quer saber o quê? De cadastrar mais passageiro, cadastrar mais motorista, botar a gente pra dentro, fazer o negócio girar e ele ganhar o dinheiro dele. Se um outro vai se ferrar, se alguém vai morrer, se alguém vai perder dinheiro, se alguém vai sofrer um acidente e não vai ter dinheiro pra arrumar o carro, problema é da pessoa, tava lá no contrato, você não lê o contrato quando você deu ok ali no aplicativo, tava lá, que a responsabilidade é sua, a gente não tá nem aí pra você, tá lá no contrato. Mas, infelizmente, ninguém lê o contrato, infelizmente, eles não grifam e não dão essa orientação, infelizmente, eles não obrigam, e aí, sobra o quê? Sobra pra alguns malucos que nem eu, vim aqui no YouTube e em outros canais aí, Instagram, inclusive, eu tenho um Instagram bem legal, segue lá, Fernando Berfloripa, no Instagram. A gente vim aqui nas redes sociais e dizer, pelo amor de Deus, motorista, como eu já cansei de falar, faz o seguro pro seu carro, tem um rastreador pro seu carro, eu mesmo indico algum. E tem gente que não sabe por onde começar, então eu já deixo sempre na descrição do vídeo. Ó, galera, rastreador, eu uso o SOS Trek, bom, bacana, gosto pra caramba, já tenho há bastante tempo, são três anos trabalhando com o SOS Trek, nunca me deixou na mão, vale a pena, funciona, é uma forma de você ter um pouco mais de segurança no seu carro. Ah, não tem seguro, proteção da Amasp pra ir pra galera de São Paulo. Pô, seguro é caro, a Amasp é mais barato, olha lá, a cota faz a mesma coisa, isso acontece. Como aconteceu com o Danilo, cara, ele acionava ali o seguro, a Amasp, e pronto, os caras iam lá, recolhiam o carro, arrumavam, pagavam o outro, resolviam o problema dele, não ficava ali agora o coitado se ferrando, chorando, porque não sabe nem como é que vai trabalhar amanhã, porque não tem como trabalhar amanhã, não tem carro, aí vai ter agora de repente alugar, é mais uma despesa, enfim, se ele tivesse um seguro, uma proteção, então por isso eu sempre deixo na descrição do vídeo, o SOS Trek, a Amasp, como dica aí pra galera de São Paulo, de proteção veicular, e, cara, procurem na sua cidade, na sua região, vai pro Google, digita rastreador veicular seguro, procura, mas tenha, faça, não fica aí como o Danilo, exposto na rua, e aí, se acontece o pior, ah, ferrou, agora não tem mais o que fazer, isso acontece muito, gente, a gente pensa que é, que nem eu brinco com a minha mulher, é gravidez de adolescente, né, ah, quem vai engravidar é o vizinho, eu nunca vou ter esse problema, e o cara e a menina saem brincando por aí, e depois quando vê, tá lá com o problema, ah, aconteceu, seguro é a mesma coisa, né, a gente, ah, não, isso nunca vai acontecer comigo até a hora que acontece, aí você diz, puta que pariu, por que que eu não fiz a droga do seguro? Então, minha dica, meu conselho, tenha um seguro, tenha um rastreador, se proteja, se cuide, e a dica de ouro, cara, não dependa só de aplicativo, pra você ter que virar noites e noites e noites, eu já virei muita noite trabalhando por aplicativo, e aí, pensei e vi que, cara, não vale, não vale a pena, não vale o risco, a gente precisa o quê? Ponderar, você precisa trabalhar, é bom, é bacana, ajuda a dar dinheiro, mas de forma moderada, e pra você trabalhar como motorista e aplicativo de forma mais moderada, você tem que ter outras fontes de renda, outras formas de ganhar dinheiro, então procura, pesquisa na internet, busca outro jeito de ganhar dinheiro, pra não ganhar só nesse negócio, ficar só dependente disso aqui, tem que ficar 12, 14, 15, 24 horas, como já vi gente trabalhando, 30 horas online pra conseguir ganhar um bom dinheiro, não faz isso, não se arrisca, pois no caso do Danilo, ele ainda deu sorte, cara, por mais que ele perdeu o carro, ele deu sorte, que ele saiu ileso, saiu vivo, voltou pra casa, pra mulher, pro nenenzinho dele que vai nascer, mas tem muito motorista que não volta, ok? Se cuida aí na pista, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo, e a gente se vê numa próxima, hein? Correndo atrás, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas não é o momento de se desesperar, agora, principalmente nesse ponto da gravidez, oito meses, oito meses, já prestes a ter mais um filho, que Deus abençoe, que Deus proteja muito essa família, esse trabalhador, um homem honrado do bem, que tava aí lutando, trabalhando, pra poder levar o sustento pra família, pra esposa, pras crianças, e também pro próximo bebê, que tá vindo aí ao mundo.